A Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, 28 de fevereiro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de João, capítulo 16, versos 30 e 31. E a palavra diz, Pois isso, cremos, respondeu-lhes Jesus. Credes agora? Amém e graças a Deus. Agora você crê? Este é o tema do Devocional desta noite. Agora cremos, mas Jesus questiona. Credes? Eis que vem a hora e já é chegada. Em que sereis dispersos? E me deixareis só? Muitos obreiros cristãos têm deixado Jesus Cristo sozinho e mesmo assim tentaram serví-lo por obrigação, ou por se sentirem uma necessidade, resultante do próprio discernimento. Na verdade, o que os motiva a se comportar assim é a ausência da vida ressurreta de Jesus. Nossa alma perdeu aquele contato íntimo com Deus, firmando-se apenas em nosso próprio entendimento religioso. Provérbios 3, versos 5 e 6. Este não é o pecado intencional e não há punição por ele. Mas, uma vez que a pessoa percebe de que maneira ela dificulta a sua compreensão acerca de Jesus Cristo e causa incertezas, sofrimentos e dificuldades para si mesmo, é com vergonha e remorso que ela deve retornar ao Senhor. Precisamos confiar na vida ressurreta de Jesus com maior profundidade do que temos acreditado. Precisamos adquirir o hábito de, continuamente, buscar o seu conselho para todas as coisas, em vez de tomar nossas próprias decisões fundamentadas no bom senso e, em seguida, pedir as suas bênçãos sobre elas. Ele não pode abençoá-las. Esse não é o modo de que as coisas funcionam no seu reino. E essas decisões, então, em geral, fora da realidade. Se fizermos algo simplesmente por obrigação, estamos tentando viver de acordo com um padrão que, na verdade, compete com Jesus Cristo. Tornamos-nos orgulhosos, pessoas arrogantes, achando que sabemos o melhor a fazer em todas as situações. Colocamos o nosso senso de dever no trono da nossa vida, em vez de entronizar a vida ressurreta de Jesus. Quando fazemos alguma coisa por obrigação, é fácil explicar as razões das nossas ações para os outros. Mas, quando fazemos algo em obediência ao Senhor, não pode existir outra explicação. É simplesmente obediência. Preste atenção nesta última frase. É por isso que um santo pode ser tão facilmente ridicularizado e mal compreendido. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.